Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha Bom galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo daquela série que eu gosto muito de fazer Que é a nossa limpeza gamer E hoje o que eu vou limpar aqui com vocês são as pistolas, aquelas pistolas da Gokon 2 do Playstation Que foram compradas na minha última caçada Pra quem quer ver o precinho que eu paguei nelas, 6 euros, paguei em cada uma delas E elas tão sujinhas, tão precisando de uma limpeza E eu gosto muito de fazer essa limpeza com vocês De uma maneira também de vocês verem os detalhes dos produtos que eu compro Então já de um vídeo só eu vou limpar as duas pistolas pra vocês verem como é que eu faço E bom, a princípio eu vou mostrar aqui qual é o material que eu utilizo Pra fazer a limpeza dos meus acessórios dos meus videogames Bom, primeira coisa que eu mostrei pra vocês Uma escova de dente Uma escova de dente aí é pra você passar nas reentrâncias Um pano de cozinha velho que é chamado microfibra Esse pano, mas ele já tá velhinho aí, ele não é novo, nada disso E pra finalizar aqui a limpeza eu peguei uma toalha velha que eu tinha aqui Podia ser um pano microfibra ou o que seja Mas eu aproveitei essa toalha que eu tinha aqui velhinha Já que ela é mais grande então vai dar pra gente dar um acabamento melhor Bom, mais aqui pra vocês um Um veja multiusos aqui, olha só Limpeador multiuso, desinfetante Esse produto aqui vendido na Espanha tem um pouco de álcool Então ele é um pouco antibactéria e tudo isso E pode usar qualquer produto desinfetante Um veja multiuso da vida que tem aí no Brasil E pra finalizar e dar aquele acabamento que eu sempre digo pra vocês Um silicone de carro em spray Vocês estão vendo aqui Bom, vamos começar com a nossa limpeza Primeira coisa, eu vou deixar uma pistola aqui do lado E vamos começar com essa aqui Primeira coisa que eu faço, como eu sempre digo pra vocês Limpar os cabos As pessoas acham que os cabos não precisam ser limpos E na realidade é o que se encontra mais sujo Do próprio acessório, do próprio videogame Olha aí, tem a ponta pra ligar no Playstation A outra ponta USB Então o que eu faço, eu dobro meu pano em quatro partes Vocês podem ver aí Passo o produto aqui num dos lados do pano Ok A primeira vez eu passo bastante pra ele umedecer, olha só Eu dou uma apertada no pano Dou uma umedecida aqui no pano, vocês estão vendo E agora o que eu faço Começo a limpar o cabo em si Vocês vão ver Quanto de sujeira sai desse cabo aqui Você dá uma passada apertando o pano Olha só Você dá uma apertada aqui no pano, né Pra ele passar É... o cabo Vamos dar um... olha... olha aqui ó O quanto de sujeira que sai do cabo Vamos dar limpeza aqui primeiro na ponta USB Dando um detalhezinho aqui E depois no cabo normal Nossa, ele tava bem sujo, agora ele fica bem... bem amarelinho mesmo, olha só Tá bem amarelinho agora Então... mais uma vez eu dou uma girada aqui no pano E vamos lá ó... apertando o pano e puxando um pouco o fio A gente vai dando uma limpeza até deixar de sair... de sair sujeira Aí ó... olha o quanto de sujeira sai Vamos lá dar uma passada mais uma vez Até deixar de sair... essa sujeira E mais uma passada por último Só pra gente... finalizar aqui Deixa eu até colocar o cabo mais pro lado A gente faz essa limpeza aqui assim Ok... já deu uma boa limpeza no... no cabo em si Eu vou deixar ele até bem aqui... cair da mesa E vamos limpar A primeira coisa que eu vou fazer aqui na pistola É retirar essas etiquetas aqui que estão aqui coladas A princípio retirar a etiqueta de produto não tem muito mistério Tirar na mão mesmo galera Se ficar algum resquício de cola Passar um pouco de... Veja multiuso em cima dela Olha... vou até... colar aqui a primeira etiqueta que saiu de maneira fácil Vamos tirar aqui a segunda, olha só É com a mão mesmo... essa aqui vai ficar bastante cola galera Com a mão mesmo que você tira galera com a unha Não utilize nenhuma ponta de faca, chave de fenda, nada disso Que você acaba arranhando o seu produto E como a unha é uma maneira bem fácil de retirar Sem a ter a possibilidade de arranhar Bom... ficou um pouco de cola Então o que a gente vai fazer... olha só Eu vou pegar o meu beijão multiuso Jogo um pouco aqui do líquido E dou uma passada assim Ok... tá vendo aí? Já aproveitando eu vou passar aqui do outro lado onde estava colada a outra etiqueta Um pouquinho mesmo, só para umedecer Tá vendo aí galera? E agora... deixar... esperar... vamos deixá-la aqui... até essa cola amolecer Enquanto isso a gente pega aqui a outra pistola e vamos limpar também o cabo, vamos fazer aquela limpeza Enquanto isso, a cola ali da outra pistola está amolecendo Ok... tem que esperar alguns minutos para ela amolecer Senão ela não vai sair galera Então vamos lá... já retirei aqui... olha só O cabo é o mesmo... tem as mesmas pontas Então vamos dar aquela limpeza geral Como eu sempre faço... olha... até mover a câmera aí Vou colocar a câmera melhor aqui galera Já está... bom... então a gente faz aquela limpeza No cabo mais uma vez... vamos usar aqui o pano Vou passar um pouco mais de produto E... apertando aqui... um pouco... o cabo... sobre o pano E puxando aqui o cabo, com muito cuidado né galera Para que a gente não possa... romper o cabo, nada disso E olha... sai muito, mas muito sujeira mesmo Vamos limpar essas duas pontas aqui Olha... a ponta amarelinha está aqui ó... vamos dar uma... uma passada assim Só para limpar melhor... já está perfeito... e na ponta USB também... limpando um pouco a conexão metálica... e aí ele já dá... uma limpeza bastante legal... olha só galera... fica muito bom mesmo... mas... a passagem do cabo não terminou ó... vou colocar aqui o cabo aqui ó... e dá aquela puxada no cabo... Vamos lá... olha... saiu bastante... e por último... só para dizer cabo de consciência... vamos dar uma passada aqui de novo... e... beleza... olha só quanto que sai de sujeira só fazendo a limpeza dos cabos... vamos jogar ele aí para o lado... e bom... a primeira coisa que a gente vai fazer aqui... é... é... o cabo... retirar essa etiqueta que tem aqui colada, ó, grudada, vamos ver se ela sai de uma vez só, não, não vai sair, ó, ela já arrebentou ali, ó, mas, muita paciência, galera, pra retirar essas etiquetas, com a unha mesmo, ok, deixa eu colar aqui o pedaço que grudou, ó, olha só, galera, e, com a unha mesmo, com muita paciência, a gente acaba tirando, ó, essa aqui vai sair, ó, bem, deixa eu colocar aqui, aí eu só dou uma raspada aqui com a unha, ó, pra retirar o excesso, olha aqui, ó, vocês podem ver aí, ó, tirar a retirada desse excesso aqui de papel, mas ele fica com a cola grudada, então, o que a gente vai fazer? O mesmo princípio da outra, vamos passar aqui umas gotas de veja multiuso, muito pouquinho, dar uma umedecida, tanto aqui, quanto o lado aqui onde ficou a cola, e também, galera, esperar agora, olha só, ele tá umedecido aí, agora a gente tem que esperar a cola amolecer, enquanto isso, a gente pega o outro aqui, ó, tá vendo aqui, ó, como a cola sai, ó, só o passar do dedo, olha aqui, ó, a cola sai toda no meu dedo, olha aqui, ó, como é fácil, esse resquício aí de cola que vocês estão vendo, essa é a maneira mais fácil, aí eu passo o pano aqui, ó, e retiro todo o resquício de cola que ficou, ó, a mesma coisa do outro lado, o outro lado tava bem pouquinho, mas, já faz a retirada de toda a cola que fica no produto, tá vendo, galera? Bom, agora o que eu vou fazer, ele tirou, ficou muito bom, é passar uma escovinha em todas essas reentranças que tem aqui, ó, com todos esses, esses nomes gravados, ok? Embaixo relevo, esses nomes aqui tão embaixo relevo, então, o que a gente vai fazer agora, é utilizar a nossa famosa escova de dente, e eu não passo produto em cima da pistola em si, você passa aqui, ó, algumas gotinhas, dá uma batidinha aqui no pano só pra retirar, E agora, galera, é um, escovar aí, ó, nossos produtos, aqui ó, escovar aqui a pistola em todas as reentranças que ela, que ela tem, pra retirar toda essa, toda essa sujeira, vamos lá, passar, mais umas gotinhas aqui, e, ah, agora sim, agora, chegou de boa, ó, só, aí, a princípio, a gente passa aqui assim, de um lado, vira aqui pro outro lado, Continuando aqui, ó, passar de maneira, um pouco mais, mais forte, pressionando um pouco, né, pra gente fazer a retirada de toda a sujeira, que fica, encrustada, mais um pouquinho aqui, ó, vamos passar aqui, ó, no gatinho, aqui um pouco dentro, olha só, galera, não tem muito mistério pra fazer essas limpezas, tá vendo? Levantar aqui, daqui um pouco assim, ó, dar uma passada aqui por dentro, aqui, ó, apesar de ser bastante liso, e, não esquecer da ponta, aqui, ó, e sim, eu passo dentro da lente aqui, não se preocupe, galera, isso aqui, depois, a gente tira de boa, ok, com o pano, mandar uma passada aqui, ó, de leve, aqui na mira, ó, e aqui, não esquecendo do, do controle aqui, de direção, que ele tem, fazer uma retirada aqui, então, o que acontece? Ele ficou todo aí, ó, todo úmido, vocês podem ver aí, ó, ele tá todo úmido, e aí, a gente pega o nosso paninho, vou dar uma virada, já que esse lado aqui, tá, tá meio já preto, né, vou dar uma limparada aqui, e pego já o produto, ó, e já começa a passar, o pano, por toda a volta dele, tirando todo o excesso, de produto do Veja Multiuso, que ficou, aí, até movi a câmera, desculpa aí, mais uma vez, galera, ó, passando aqui embaixo, no botão, muito cuidado, pra passar, pra você não, não quebrar, nenhuma parte do, da pistola, é um, é um pouco de paciência, como eu disse, que tem que ser feito, passar aqui, ó, um pouco aqui, mais um trânsito, no gatilho aqui, ó, dentro do gatilho aqui, ó, muito cuidado, pra não, pra não quebrar o gatilho, né, e, aqui, passar aqui, um pouco na lente, pôr aqui na lente, olha só, e molhando aqui, olha, ficou muito bom, ó, e, galera, acho que, essa pistola aqui, já está limpa, não tem muito mistério, como eu disse, vamos passar aqui, um pouco nos botões, no direcional, aqui na reentrança, que tem aqui do lado, e, bom, olha aí, galera, ele ficou limpinho, como eu disse pra vocês, olha só, não tem muito mistério, a limpeza desses produtos, ele já está limpinho, então, eu vou deixar ele, aqui um pouco, olha só, ele está até brilhando, olha só, até o botão que tem aqui embaixo, ele está limpo, está tudo limpo, perfeito, eu vou deixar ele aqui do lado, um pouco, e vamos pegar, a outra pistola, vamos deixar ele aqui do lado, assim, e a outra pistola, como vocês podem ver aí, ele ainda está úmido, e a cola sai completamente, galera, olha aí, e o máximo que eu preciso fazer, passar o pano mais uma vez, só para retirar o excesso, de cola, que fica aqui do, do adesivo, e, mais uma vez, galera, olha aí, passar, a nossa escova de dente, por volta do produto, para fazer, a nossa limpeza, então, vamos lá, mais uma vez, dar uma batidinha, assim, para tirar o excesso, e aqui, já começamos, galera, ele está, um pouco sujo, pelas reentrâncias, né, muita gente não faz isso, não faz esse tipo de limpeza, então, o produto fica bastante sujo, normal, né, galera, normal, as pessoas não, não tenham preocupação, de limpar, né, a batidinha, esse lado aqui, já está, vamos dar uma virada, aqui nele, olha só, passar, mais um pouco do produto, dar uma batidinha, como eu sempre mostro para vocês, e aí, dar uma limpeza geral, nele, passar aqui, nas reentrâncias, no botão, no gatilho, aqui, ó, aqui por dentro, ó, aqui por trás do gatilho, que normalmente sempre fica sujeira, e, aqui na empunhadura, vamos passar aqui um pouco, vamos dar uma, mais um pouquinho de, e passar um pouco aqui, por volta, passar no botão, aqui embaixo, só, às vezes, o botão fica muito sujo também, andar aqui, tem que ter paciência, galera, passar aqui por volta, de novo, ó, por volta aqui do, do gatilho, e, aqui dentro, aqui dentro, ó, da mira, aqui dentro do, das reentrâncias que tem aqui, ó, assim, e, por volta aqui em cima, aqui na mira também, ó, que fica também sujo, e passando aqui por volta, bom galera, isso aí, já tá, vamos fazer aquela, dobrada no pano, como sempre eu mostro pra vocês, e, dá uma passada aqui, de modo geral, tirando o excesso, vou até passar aqui por volta, da mesa, que fica um pouco de resquício, ó, passando aqui um pouco por dentro, passando aqui também, é isso aí galera, tem que ter um pouco de paciência, passar em todas as reentrâncias, pra retirar, o excesso que fica, aqui no gatilho, como sempre mostro, e, na mira, passando, aqui dentro da mira, tá ótimo, ficou muito bom, e, retirando um pouco do excesso, que fica aqui, beleza, olha só, tirando um pouco aqui, o excesso que fica, na pistola, vamos dar uma olhada aqui, no botão de baixo, aqui embaixo também, que bom galera, também, perfeito, também, vou mostrar pra vocês, ainda aí, tá muito boa a limpeza, ficou perfeito, a pistola, e, vamos deixar aqui, um pouco do lado, e, como eu sempre mostro, pra vocês, vamos dar aquele, aquele detalhe, que eu sempre mostro, pra vocês, passar um pouco do silicone, de carro, ok, pra dar aquele, aquele detalhe, pra ele ficar, bem brilhoso, e ter uma aparência, um pouco melhor, então, o que eu vou fazer aqui, ó, colocar meu, minha toalha aqui, ó, hoje, vou usar uma toalha, pra vocês, e, vou usar aqui, ó, esse aqui já tá seco, vou dar uma pousada nele, pegar o meu silicone de carro, como vocês, sempre vê, quando eu, como eu uso, e, dar uma passada nele, aí ó, aqui do lado, não se preocupe, com o excesso, se a gente vai, vai tirar, olha aí galera, pronto, perfeito, como vocês podem ver, ó, ele tá todo, melequento, tá todo com esse óleo, do silicone de carro, e o que a gente faz agora, envolve ele com a toalha aqui, ok, dá uma envolvida, e começa agora, a retirar, nos detalhes, entende, pra ele não ficar oleoso, ok, a gente começa, a passar assim, nos detalhes, ok, vai ficar muito bom, muito bom mesmo, começar aqui, passar, nos, nos detalhes, do, da pistola, passar aqui por dentro, da pistola em si, retirar todo esse excesso, que fica, das reentranças, limpar a mira também, né, onde sai o sensor, e, bom, aqui, onde tem mais, reentranças, né, onde tem mais, a gente tem que, dar uma passada, aqui também, na mira, um pouquinho, retirar, ou seja, retirar todo o excesso, que fica, aqui na mira também, aqui no gatilho um pouco, no botão, mais uma vez, e olha, galera, perfeito, olha aí galera, como é que fica, você vê aí, ó, que ele fica muito bom, tá novo, olha só, nova essa pistola, e agora, vamos passar na outra, olha aí, tá ótimo, eu não passo no cabo, porque silicone de carro, não é recomendado passar no cabo, ok, a longo prazo, o silicone de carro, é, tem problemas, com o cabo, pode deixar o cabo quebradiço, essas coisas, então, eu só passo de leve, assim, na pistola, e nada mais, mais uma vez, galera, passando aí, o silicone de carro, na segunda pistola, vamos dar uma virada, nela aí, de novo, passando aí, o silicone, vou mostrar aí, para vocês, ó, está todo melequento, mais uma vez, aí, ó, e, vamos dar uma envolvida, aí, de novo, na toalha, retirar o excesso, e, mais uma vez, fazer aquela, aquela retirada, agora, eu já consigo segurar, aqui na empunhadura, aqui, vamos fazer a retirada, assim, de todo o excesso, do que o silicone, deixa, ok, para ele não ficar gorduroso, passando aqui, por dentro do, do gatilho, passando aqui, nas reentranças, do, do campo da pistola, vamos assim dizer, né, aqui, passando um pouco, no botão, passando um pouco, aqui, nos botões, que tem aqui do lado, aqui, ó, fica um pouco, de silicone, nessas reentranças, aqui, do lado, e, e, a princípio, eu acho que já está bom, deixa eu dar uma olhada a mais, passar aqui um pouco, na minha empunhadura, já que eu estou segurando ela, pela, pela empunhadura, e, mais uma vez, aqui, por dentro do, do sensor da mira, e, galera, eu acho que, perfeito, mais uma vez, olha aí, galera, olha como é que está, a pistola ficou, ó, esses Gucons, os dois, ficaram muito boas, olha só, ficaram ótimas, bom, galera, já acabei, a limpeza das pistolas, vamos colocá-las aí, ó, para vocês darem uma olhada, a, mostrar aí um pouco, a diferença, depois eu dou uma enrolada neles, bom, galera, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, mais um vídeo aí, da, da série, limpeza gamer, que eu gosto muito de fazer com vocês, e mostrando para vocês, que, a limpeza dos produtos, dos nossos videogames, e dos nossos acessórios, não tem muito mistério, simples fato de você ter, dois paninhos, uma escova de dente aí, ou se livra cone de carne, um veja multiuso, você faz uma, uma limpeza, bastante decente, no, nos nossos acessórios, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, já sabe, compartilhe com seus amigos, o canal, para que eu sempre, possa ter essa vontade, de colocar esses vídeos, para vocês, e, dê like aí embaixo, comente aí, embaixo, aí nos comentários, como é que vocês fazem a limpeza, dos seus videogames, acessórios, vamos discutir um pouco sobre isso, vocês tem outra maneira, de limpar os acessórios, e os videogames de vocês, coloquem aí nos comentários, provavelmente, vocês tem uma, uma maneira, melhor, de limpar essas coisas, beleza, bom gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, falou, valeu, e até mais galera,